A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, eu gostei de ser debatido, aí eu canto aquela música de mim Êêêê, roupa de homem não dai menino, roupa de homem não dai menino Estou dizendo que você até fez papel de menino E tem muitos insultos e muitos elogios na capítulo E, se vocês quiserem, eu posso apresentar também alguém que gosta, né? Por favor! Pode ser? Sim Esse é o Viníbal Melho Esse é o Viníbal Melho E, se você quiser atrapalhar um pouquinho, você faz outro Aliás, eu não sou maior, não estou falando para uma esquerda Eu não sou maior, eu estou falando para uma esquerda Porque quando cachetei grande, eu falo para uma direita Eu não sou maior, eu não sou maior, eu também... Minha manhã não sei o que é Desde o Brasil é Amaral e eu te dou Pronto E como que o senhor vê hoje, mestre, o interesse da universidade da Capoeira? Me parece que é recente, tem alguns trabalhos aqui listados Que pesquisa sobre Capoeira e o reconhecimento também como patrimônio Vou falar um pouco desse aspecto É o seguinte O que eu vou fazer no projeto militar Agora, por um ambiente social Não sei, mas a transmação de vida sabe tudo Talvez sabe tudo Então Os alunos de Capoeira Ou que não diz Eu sou pai e eu Diz que eu sou babu Porque é aluno que era do mestre E uma consideração excepcional Aqui mesmo, não sei se tem mais Mas tem um aluno meu aqui Que olhe a exemplo, olhe para mim e tal É o Sal Ele veio comigo na UFPA Então A Belém foi a Valeia Um lugar É o Salinha Talinha até demais Eu gosto tanto mesmo E então a Capoeira me faz mais jovem Ela me traz mais sabedoria E você fez uma pergunta que eu me perdi um pouco Que fala mais sobre um interesse da universidade Que é a Capoeira Ah, tá É o seguinte Eu Vejo o mestre ali Meio Concego o doutor Novos Caldo E eu procurei separar o meu colírio Melhor da aula E hoje Eu me vou encostar na mão da liberação Lá da Panteaga Para o candidato a doutor Para propiciar o nosso caldo Porque Quando eu estava em Toronto No Canadá Que eu só passei 27 dias lá Eles queriam que eu Ficasse lá em caldo Que eu trabalhei o nosso caldo Eu disse Se não Porque Eu quero Viver mais Na fonte da sabedoria E na capoeira Eu acho que podemos Ser um doutor Novos Caldo Aqui Onde eu cresci Na fama Ensimento Na visagem E até mesmo Ser um campeão brasileiro Tendo o maior market Do Brasil De todas as Categorias de mesa E tarde Então Agora mesmo Ele está Já na rede Traziado É um capoeirista É um treino Descreveu Descreveu O maior capoeira O nosso caldo Eu sou o protagonista Do Rio Mas eu não sou O Don Ele não está no cinema Porque Não foi adequado Como A pintura De Rio Que é o patrocinador A terra do Sarabá Então Isso me prende A receptividade O valor E caso você Não Pelo meu trabalho Pelo nosso trabalho Portanto Eu quero que todos Procurem Vê Pesquisa A terra capoeira É povo Homem Mulher É menino É todo Obrigado E assim Daqui a pouco É Obrigado Obrigado Obrigado